Música Repare nas cores, nas formas, na beleza dos movimentos. A rica biodiversidade brasileira se manifesta assim e o Pantanal sempre foi referência no turismo de observação de animais. Na planície, em grande parte coberta por vegetação nativa rasteira, é fácil avistar os bichos e compreender a importância deste patrimônio natural da humanidade. No Repórter Eco de hoje, você acompanha o alerta de cientistas para o risco do processo chamado de cupinização do Pantanal. E veja também. Uma grande mobilização social tenta impedir o avanço da atividade mineradora na Serra do Curral. O símbolo de Belo Horizonte funciona como um importante corredor ecológico formado por um mosaico de áreas remanescentes de Mata Atlântica e Cerrado. E conheça a arte de fotografar estrelas, planetas e constelações no céu noturno, longe da poluição luminosa das grandes cidades. A Serra do Curral, em Belo Horizonte, é foco de uma grande mobilização social contra novo projeto que amplia a atividade mineradora. A área degradada há décadas está em processo de tombamento, o que pode garantir a conservação de fragmentos de Mata Atlântica e de Cerrado, biomas que melhoram a qualidade de vida da capital mineira. As montanhas quase abraçam o Belo Horizonte. A Serra do Curral faz parte da história da capital mineira. O pico mais alto é tombado pelo governo federal e está representado no brasão do município. A região fica em área de transição de biomas. No topo, espécies do cerrado. No fundo de vale, sobrevivem remanescentes de Mata Atlântica. Paisagem que garante diversidade de vida e de serviços ecossistêmicos para a população. Tanto que uma parte dela também foi tombada pela prefeitura da capital. Janine Oliveira é ativista ambiental, professora social do projeto Manuelzão, ligado ao FMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e conhece bem a região, rica em nascentes. A Serra do Curral ainda é esse grande bolsão de área verde, fazendo como meio que um anel mesmo na região metropolitana. E isso traz para todos os seres vivos condições, indicadores de qualidade ambiental que asseguram a vida. Para além disso, a gente tem a geologia do lugar. A Serra do Curral é uma das bordas do quadrilátero aquífero. E é exatamente nesse território onde a gente tem uma abundância de ferro também. A Serra do Curral se estende por 11 quilômetros. A Cumieira do Morro faz divisa com os municípios de Nova Lima e Sabará. O solo rico em minério de ferro sempre atraiu mineradoras. Historicamente, desde quando a Serra do Curral vem sofrendo com a atividade mineradora? A atividade mineradora vai remeter ali à metade do século XX. Nos anos 70, houve uma grande mobilização da população contra a mineração ali. Inclusive, envolveu um artista, Manfredo Souza Neto, que fez uns postais que são muito conhecidos, que estavam escritos Olhe Bem as Montanhas. Em um desses postais, ele mostra justamente a perda da silhueta das terras, que ocorreu graças a um deslizamento de terra provocado por um processo de mineração aqui muito próximo do Parque das Mangabeiras. Roberto Andrés é urbanista, professor da UFMG e integrante do Tira o Pé da Minha Serra, um dos movimentos sociais contrários à mineração. Em abril de 2022, o governo de Minas autorizou o novo empreendimento, beneficiando a empresa Taquario Mineração S.A. A Tamisa recebeu a licença prévia e de instalação no município vizinho de Nova Lima. É um mega empreendimento minerário. O terreno da Tamisa é equivalente a 1.200 campos de futebol. A gente sabe que essa mesma empresa entrou em 2013 com um projeto minerário muito maior e não foi aprovado naquele momento e agora eles entraram com uma versão menor, que já é muito grande. Todos estão entendendo que essa empresa pretende, depois, por meio de aditivos e aumentando a sua atuação, até chegar ao projeto original deles, que é uma distribuição completa. Conseguiu essa licença e vai entrar dentro de uma área onde a gente ainda consegue um corredor ecológico com o próprio quadrilátero aquífero e o vale do Rio das Velhas. Lembrando que nós dependemos desse ecossistema intacto e da geração de todos esses recursos hídricos para continuar tendo abastecimento na região metropolitana. Na prática, de que forma a mineração na Serra do Curral pode afetar a produção de água aí na região de Belo Horizonte? É com a própria destruição dessas camadas geológicas conhecidas como os itabiritos, né? Essas camadas geológicas são o lugar onde tem o ferro, mas também são o nosso aquífero. Então, toda vez que se quebra essa rocha, se perde o próprio aquífero. Então, além de retirar as áreas verdes que hoje nos prestam um serviço ecossistêmico, também vai passar a emitir poluentes, né? E aí a gente vai ter uma grande fase de operação dessa mineração feita por explosivo. A gente tem esses poluentes sendo jogados na atmosfera e pressionando ainda mais a região metropolitana do ponto de vista dessa crise ambiental que a gente está vivendo. Quando a licença foi concedida à mineradora, já estava em curso o processo de tombamento estadual da serra. Há outras ações de organizações da sociedade civil contra esse projeto e o que a gente reivindica em primeiro momento é que justiça seja feita, que a gente não pode aceitar coisas serem feitas dessa maneira, atropelando os processos legais como foi feito esse projeto da TAMIS. Procurada, a mineradora informou que cumpriu todas as exigências da lei para obter as licenças do empreendimento junto aos órgãos competentes e, caso seja acionada pelo Poder Judiciário, vai comprovar o seu estrito cumprimento às normas. Nós esperamos que o Estado de Minas Gerais e todos os outros entes federativos do Estado que competem nesse tema entendam que a população não quer a mineração ali, que a população tem outras prioridades. A sociedade civil segue na luta pela Serra do Curral. E Caetano Veloso ofertou até a música Terra para vocês? Sim, o Caetano Veloso ofertou a música Terra, foi feita uma paródia, né? Dizendo, eu estou apaixonado por uma menina serra. Vamos agora aos fatos da área socioambiental que tiveram destaque. A Justiça de Minas Gerais volta a proibir a mineração na Serra do Curral, região metropolitana de Belo Horizonte. A decisão derruba a liminar concedida no último dia 15 de julho que autorizava a atividade minerária durante o processo de tombamento da serra. A mineradora Tamisa afirmou que vai recorrer da decisão. No Brasil, o desmatamento aumentou 20% em 2021. De acordo com o levantamento do MAP Biomas, o país perdeu mais de 16.500 quilômetros quadrados de vegetação nativa em todos os biomas. A Amazônia concentrou 59% da área destruída no último ano. A agropecuária foi responsável por quase todo o desmatamento do país, com um percentual acima de 97%. Pesquisa sobre a Amazônia e eleições, encomendada pelo Instituto Clima e Sociedade ao Poder Data, mostra que para 76% dos entrevistados, a proteção da maior floresta tropical do mundo deve estar entre as prioridades dos presidenciáveis. E 62% disseram que aumentaria a chance de votar em um candidato a presidente que apresentasse um plano específico de preservação da Amazônia. Foram entrevistadas 3 mil pessoas com mais de 16 anos de 243 municípios em todo o país. Pouco mais de um mês após as mortes de Bruno Pereira e de Dom Filipes, garimpeiros armados tentam intimidar servidores da FUNAI que atuam no Vale do Javari, no Amazonas. Diante das sucessivas ameaças, a Univaja, que representa os povos indígenas da região, voltou a reforçar pedido de proteção ao governo federal. O presidente da Fundação Nacional do Índio é obrigado a deixar evento em Madri. Aos gritos, Ricardo Rao, funcionário exonerado da FUNAI, que hoje vive na Europa, protestou contra a presença de Marcelo Xavier numa reunião internacional sobre a situação dos povos indígenas. Xavier deixou a sala depois de Rao acusá-lo de ser o principal responsável pelos assassinatos de Bruno e Dom. O Parque Municipal Ayanguera, no extremo noroeste de São Paulo, um dos cenários naturais das gravações do Repórter Eco, comemora 43 anos de existência em 25 de julho. É o segundo maior parque da cidade, depois do Ibirapuera. Além da parte aberta aos visitantes, o parque tem ainda uma área restrita, destinada à preservação do ecossistema e da diversidade de espécies animais e vegetais. E veja logo mais aqui no Repórter Eco. O astrofotógrafo Kiko Ferben fala sobre a arte de registrar estrelas no céu noturno. Observar estrelas, planetas e constelações é cada vez mais difícil nas grandes cidades. Para fazer bons registros do céu noturno, é preciso fugir da poluição luminosa e se dedicar ao estudo da astronomia. As dicas são do astrofotógrafo Kiko Ferben. Ele já teve fotos publicadas no site da NASA, a agência espacial americana. O fascínio pelo céu estrelado começou na infância. Desde muito cedo, eu tinha longas conversas com meu pai sobre a astronomia. Meu pai sempre foi um aficionado por assuntos relacionados à ciência. E eu lembro desde muito cedo meu pai ter na mesinha de cabeceira dele livros do Carl Sagan, que foi um grande divulgador científico. Além da astronomia, o garoto Carlos Ferben tinha outro interesse, a fotografia. Eu tenho arquivos de fotográficos aqui de muitos anos atrás. E eu reparo já o interesse meu em fotografia noturna sem entender que eu estava fazendo fotografia noturna. Eu reparo umas fotos antigas tentando fazer, inclusive, fotografias aqui dentro do Rio de Janeiro, que tem muita poluição luminosa e se vê pouquíssimas estrelas, mas já tentativas, né? Há muitos anos e muitos anos atrás, já tentativas de buscar os objetos do céu noturno. As duas paixões transformaram Carlos em Kiko Ferben. É assim que hoje o astrofotógrafo é conhecido nas redes sociais e assina as fotos. Nove delas publicadas no site da NASA, a agência espacial americana. Kiko também já foi vencedor do concurso do Observatório Real de Greenwich, na Inglaterra. Para conseguir boas imagens do céu noturno, ele conta que busca lugares livres de poluição luminosa, como o deserto do Atacama, no Chile. Foi lá que viveu uma das experiências mais impressionantes. Estava a quase 5 mil metros de altura, acima do nível do mar. E era um altiplano no deserto do Atacama e nesse local tinham lagunas de 30 centímetros de água, lagunas super rasas, com 30 centímetros de água. E nesse local que eu estava fotografando, eu vivi uma experiência incrível, porque por volta de 3 horas da manhã, já com o corpo cansado, né? Nessa altitude toda, o vento simplesmente parou no momento dado da noite, né? Parou o vento. E com isso, essa laguna que estava na minha frente virou um espelho perfeito. Ela refletiu perfeitamente as estrelas do céu. Era literalmente como se tivesse um espelho ali na minha frente. Você tem fotos premiadas, você tem fotos publicadas na NASA. Qual você escolheria para essa nossa entrevista? Nessa mesma noite, Márcia, nesse altiplano no Atacama, que eu comentei do espelho, né? E do reflexo da Via Láctea, eu fiz uma das fotos que eu mais gosto. Do arco completo da Via Láctea, com a cratera de um vulcão inativo na frente. Então, tem um efeito negativo da cratera do vulcão, fazendo como se fosse um arco negativo. E tem o arco da Via Láctea fazendo um arco todo positivo por cima. De novo, aquela conexão entre a terra, a natureza terrena e a natureza cósmica. Essa é a minha foto favorita que eu fiz até hoje, inclusive por conta das dificuldades de fazê-la. Eu vi que em algumas fotos você compõe espécies da nossa natureza com o céu estrelado ao fundo. Árvores, por exemplo. Qual é a sua proposta com essa composição? A minha proposta é justamente fazer essa conexão entre terra e cosmos, né? Que a gente consiga entender que a natureza é muito maior do que a gente pensa, né? A gente pode expandir a ideia de natureza por uma ideia cósmica, com certeza. E as fotos de paisagem que eu faço buscam primariamente essa conexão entre natureza, a pessoa entende o que é uma árvore, entende o espaço natural e, por consequência, entende a conexão que o cosmos está tendo naquele momento ali com uma nebulosa, uma galáxia, alguma coisa composta dentro daquela mesma ambientação. Kiko Ferben conta que se dedicou ao estudo da astronomia para aprimorar as imagens e ganhou aprendizados para a vida toda. A gente, quando estuda a astronomia, Márcia, a gente percebe o quão única a Terra é, né? Então, por exemplo, o único local que chove água, digamos, né, que cai água do céu, é o planeta Terra. Outros planetas e outras luas do nosso sistema solar têm uma dinâmica completamente diferente, né? Seria impossível para um ser humano vislumbrar a ideia de estar nesses locais, né? Então, a gente passa a valorizar muito mais o nosso planeta, a beleza, né? A diversidade aqui do planeta Terra. Então, é uma conexão direta de respeito e de compreensão que esse nosso planeta aqui, ele é extremamente especial, único e que a gente deve cuidar muito, muito bem dele. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Cientistas brasileiros alertam para o risco de cupinização do Pantanal. Alerta de quatro pesquisadores brasileiros enviado em carta à revista científica inglesa Bioscience, expõe as ameaças ao Pantanal. Eles usaram o termo cupinização para indicar que o bioma pode ser comido por dentro, em consequência de projetos que colocam em risco uma das maiores áreas úmidas da Terra. Repare nas cores, nas formas, na beleza dos movimentos. A rica biodiversidade brasileira se manifesta sim e o Pantanal sempre foi referência no turismo de observação de animais. Na planície, em grande parte coberta por vegetação nativa rasteira, é fácil avistar os bichos e compreender a importância deste patrimônio natural da humanidade. Mas essa que é uma das maiores áreas alagadas do planeta e vem sofrendo os efeitos das mudanças climáticas, pode estar diante da maior ameaça da sua história. O alerta foi feito por quatro pesquisadores de renomadas instituições científicas, como o Instituto Smithsonian e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Eles escreveram uma carta em regime de urgência para a revista inglesa Bioscience. Afirmam que os projetos previstos para a região, embora não sejam ilegais, podem comprometer o futuro do bioma. O Pantanal, ele, nos últimos 200 anos, teve uma coexistência com atividades econômicas, principalmente a pecuária, que não comprometeu a sustentabilidade desse bioma. Mas, nos últimos 20 anos, o que a gente vê é uma convergência de ameaças que vem colocando em risco o Pantanal, como a gente conhece. Então, essa carta foi motivada pela aprovação da licença de instalação do Porto Barranco Vermelho, em Cáceres, que é um dos portos que pode vir a ser utilizado para a hidrovia do Rio Paraguai. A hidrovia do Rio Paraguai tem cerca de 3.500 quilômetros. Ainda não está consolidada no trecho pantaneiro, entre Cáceres, no Mato Grosso, e Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Ela corta outros quatro países, além do Brasil, e termina em Nova Palmeira, no Uruguai. Os ambientalistas são contrários à instalação no Pantanal. Em períodos de seca, navios de transportes de grãos, como a soja, produzidos no Cerrado, não conseguem circular. O projeto que está sendo discutido é ampliar essa hidrovia. Então, envolver esse trecho norte, que é entre Cáceres e Corumbá, que justamente é o trecho mais sensível do Rio Paraguai. Então, ali você tem áreas protegidas, como o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, a Estação Ecológica do Tayamã, é uma área muito alagada, é como se fosse o fundo do Pantanal. Não é que a gente é contra o desenvolvimento, a gente quer mostrar que há soluções, a ferrovia talvez seja a solução mais sustentável para o escoamento dos grãos, e qualquer intervenção ali seria drástica para essa dinâmica hídrica do Pantanal. Vocês falam que existe uma série de projetos programados para o Pantanal, que não são ilegais, mas que colocam em risco o bioma. Que projetos são esses? Por exemplo, uma pequena central hidrelétrica, que é conhecida como PCH, a licença é feita somente para o impacto do entorno desse empreendimento. É o mesmo caso do Porto. Só que são ações que vão desencadear um efeito em cascata. Por exemplo, o Porto não faz sentido sem a hidrovia. E, por consequência, você vai somando essas pequenas licenças que só estão avaliando em caráter local, que somadas vão gerar esse impacto muito grande. Os pesquisadores dizem ainda que a substituição de pastagens naturais por exóticas estranhas ao bioma, vindas principalmente da África, para alimentar o gado, é outra ameaça. O Pantanal é um mosaico. São áreas de campo, com áreas de cerrado, florestas ao longo dos rios. E, recentemente, há um processo de tentar aumentar a produtividade. Uma das formas é substituir essa pastagem nativa por pastagem exótica. Tudo isso altera o chamado pulso de inundação, o regime dos rios que, periodicamente, inundam e secam. Se não tem a inundação, ou mantém as áreas um pouco úmidas, o fogo se alastra com muita facilidade. A gente tem que entender que o fogo faz parte do Pantanal. O Pantanal é uma savana úmida. Então, em ambientes de savana, o fogo é um fator que molda a paisagem, por exemplo, relacionado a algumas plantas, vegetais, que são resistentes ao fogo. Mas o que a gente tem visto são fogos provocados pelo homem em momentos não adequados e que, diante desse cenário de seca, ganham uma proporção que a gente nunca antes viu, que foi o caso de 2020. Por que vocês disseram que está havendo a cupinização do Pantanal com essa quantidade de projetos? O termo cupinização veio de uma fala da ministra Carmen Lúcia, do STF, que ela estava discutindo sobre a questão ambiental no Brasil. e a gente pensa num armário de madeira, por exemplo. Ele vai ter pequenos furinhos provocados por cupim. Mas se você olhar mais de perto e tentar ver o somatório desses furos, você vai ver que aquele armário está quase caindo. E a gente não pode somente enxergar a licença do porto, a licença daquela pequena central hidrelétrica, uma pequena licença para desmatamento, e sim ver o todo, uma visão holística, para garantir que o Pantanal continue sendo essa referência para a biodiversidade na América Latina e que continue sendo esse patrimônio que é do Brasil. Se a gente continuar com essas medidas e não tomar esse cuidado, pode comprometer esse regime hídrico do Pantanal, que vai afetar as comunidades tradicionais, o estoque pesqueiro, toda a biodiversidade e também o uso econômico, como vem sendo feito, a questão da pecuária, e que pode tornar o Pantanal um outro ambiente, não tão biodiverso, não tão exuberante como a gente conhece. E com o alerta de risco de cupinização do Pantanal, o Repórter Eco de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo melhor para todos. Até lá! Música 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 Música